Esperar o telefone tocar. É um erro. Como assim, Fabio Dutra, esperar o telefone tocar? A gente tá na era das redes sociais, a era da internet, da comunicação em massa. E você ainda fica esperando a indicação chegar, o telefone tocar. É muito ruim isso. É muito ruim. É muito perigoso pra você. Nós não falamos pra você ter controle dos seus clientes? Então, tendo controle dos seus clientes, você tem que fazer o telefone dos outros tocar. Você tem que prospectar clientes. Você tem que aprender a buscar a prospectar, angariar clientes. Fabio, onde estão esses clientes? Estão em toda parte. Aí, próximo a onde você mora, deve ter uma, duas, três avenidas com grande circulação de pessoas, carros. Tem os comércios. E pelos comércios, você pode fazer a limpeza e higienização dos ar-condicionados. Se você der uma olhada hoje nos ar-condicionados, quantos ar-condicionados tem perto de onde você mora? Restaurante, escola, academia, clínica? Dá uma olhada. E você vai dar uma olhada, você vai ver que os ar-condicionados geralmente estão imundos. Estão muito sujos. Carecendo de manutenção. E você pode prestar esse serviço. Ou seja, tem dinheiro disponível pra você. Aí, perto de onde você mora, é só você ir lá, acessar esse dinheiro. Você quer estar pessoalmente comigo no próximo Congresso Nacional de Climatização? Se houve um sim, escreve aqui embaixo nos comentários Congresso, que eu vou te mandar todos os detalhes pra você pegar o seu ingresso.